100% atualizado, é ruim de aturar Informações a respeito do Ceará O Ceará tem um técnico Dorival Júnior No Brasileirão, na segunda rodada ele perdeu para o Botafogo de 3 a 1 Na terceira rodada houve uma mudança de jogo com relação ao Fortaleza Então não teve essa partida, irá ser jogada ainda Já na Copa do Brasil ele ganhou de 2 a 0 do Tom Benci Já na Copa Sul-Americana ele ganhou de 2 a 0 do General Cabaleiro Já o Bragantino tem o técnico Maurício Barbieri No Brasileirão, na segunda rodada ele ganhou de 4 a 0 do Atlético Goianiense Já na terceira rodada ele empatou 1 a 1 contra o São Paulo Já na Copa do Brasil, na terceira rodada, ele ganhou de 2 a 1 do Goiás E na Libertadores ele perdeu de 2 a 0 para o Estudiantes Deixe seu like, se inscreva no canal E ative as notificações para não perder nada a respeito da rodada Forte abraço e até mais